Fala galera, tudo de joia? Meu nome é Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Reza Lender. Hoje a gente vai gravar a segunda parte de uma série de vídeos que a gente tá gravando sobre coisas diferentes aqui na Austrália. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar um link aqui pra você clicar e ir direto pra ele. Porém, não é totalmente necessário assisti-lo, né? Você pode simplesmente assistir isso aqui. É o mesmo assunto, mas se você não assistiu o primeiro, não vai fazer a menor diferença. Você pode assistir isso aqui tranquilamente, beleza? Mais uma vez, eu tô aqui com a presença indústria da minha esposa. Olá, tudo bem? Então é isso, vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a devolução de produtos na loja. Eu tive uma experiência muito legal aqui. Eu comprei uma pulseira, tipo essas aqui de exercício. E ela começou a dar problema, mas já tinha passado acho que uns oito meses que eu tinha comprado. Eu pensei, ah, não vai ser tão fácil assim, né? Eles vão mudar pra fábrica e não sei o que. Aí eu cheguei lá na loja e pior que assim, o problema acontecia muito de vez em quando. Então eu fiquei, putz, como é que eu vou mostrar pra eles na loja o que realmente tá acontecendo, sendo que acontece uma vez ou outra. Aí eu cheguei lá, contei pra eles o que tava acontecendo, falei que acontecia de vez em quando, que eu não sabia se eu ia conseguir mostrar. Eles, ah, não, não tem problema, a gente pega outra. Fui lá, pegaram outra e me deram outra. Aí o que aconteceu? Quando eu comprei a pulseira, ela era mais cara do que tava naquele dia. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, então, como a pulseira tava mais cara antes, a gente vai te devolver a diferença do preço que ela tá agora. Depois de oito meses que eu tinha comprado a pulseira, eles ainda me devolveram a diferença entre um produto e outro. Era a mesma pulseira, na verdade, né? Só que ela abaixou o preço, ela tava em promoção. E olha que era promoção, não é que ela tinha abaixado o preço. Eles tavam com uma promoção naquele dia, acho que eu tinha pago 120 e ela tava por 80 e pouco. Eles me devolveram a diferença, não falando nada. Então, assim, foi muito legal. Que é muito fácil quando você compra um produto ou um serviço ou alguma coisa e você não gosta, ou você se sentiu enganado, sabe? Não era aquilo que eles prometiam. Você vai na loja, explica porque você não gostou e eles devolvem a grana ou você pode pegar outra coisa no lugar. E parece que agora tá mudando a lei, que agora se você simplesmente não gostou do produto em alguns dias, não sei quantos dias são, Então, aí você pode devolver o produto sem explicar, sem falar nada. Outra coisa que é diferente aqui são as tomadas. Elas têm um interruptorzinho que você consegue desligar e ligar. Até agora eu consegui achar duas utilidades pra isso. A primeira é quando você tem criança. Sabe criança que adora enfiar o dedo na tomada? Então, você pode simplesmente desligar e ela pode enfiar qualquer dedo que ela quiser lá, que não vai ter problema, a criança não vai ser eletrocutada. A segunda utilidade é quando você vai sair, viajar alguma coisa, em vez de ficar desligando cada tomadinha e tal, às vezes você puxa pelo cabo, estraga, acontece alguma coisa, você vai lá e simplesmente desliga no interruptor. O problema é quando a criança aprende a ligar o botãozinho. Ligar o botão e enfiar o dedo. Aí ela merece também. Transporte público. É uma coisa muito legal aqui também. Os trens sempre chegam na hora certa, o ônibus sempre chega na hora certa. E os trens, quando estão em manutenção, o governo disponibiliza pra você um ônibus sem cobrar nada. Você pode usar o ônibus a hora que você quiser pra chegar no seu tiro. Normalmente eles vão de uma estação até a outra. Eles fazem exatamente a mesma rota do trem. Do trem, é. Bem escrito, tipo, pelo fato do trem estar em manutenção, esse ônibus está sendo disponibilizado de graça pela prefeitura. No vídeo anterior a gente tinha falado sobre água quente que a gente tem em todas as torneiras da casa, porque todas elas são aquecidas a gás e tal. Mas uma coisa que a gente não comentou foi que a água é potável. Então a gente não precisa de filtro em lugar nenhum. Você simplesmente pega direto da torneira e bebe. Eu sei que em algumas cidades do Brasil a água é potável. Por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano, é. Mas eu também sei que muita gente não acredita e acaba usando filtro de qualquer forma. Ou filtro, ou compra galão. A gente fazia isso, né? A gente fazia. A gente sempre procura uma alternativa. Mas aqui não, é muito comum as pessoas pegarem água direto da torneira. Você chega num restaurante, num bar, pede água da torneira. Assim, é mega comum porque é bem confiável. Eu só tomo log de torneira aqui até agora, eu não morri. Então é isso, galera. Valeu por ter assistido mais esse vídeo. Logo, logo a gente vai postar a parte 3. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Por favor, coloque aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam desses itens que a gente falou. E se você mora em outro país e tem algumas coisas diferentes lá, manda pra gente aqui nos comentários. Que é bem legal a gente ficar sabendo qual é a diferença dos países. E manda mensagem aí pra gente que a gente troca uma ideia, beleza? Isso aí, valeu galera. Assista a parte 3 que logo, logo a gente vai colocar aqui no canal. Assina o canal pra você ir recebendo os próximos vídeos. Não esquece de dar um like aqui que isso ajuda pra caramba o canal. E é isso, a gente se vê na próxima, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.